Podem me chamar e me pedir e me provocar E podem mesmo falar mal, ficar de mal o que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou e melhor nem pedir que eu não vou e não quero ir Também podem obrigar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Eu sou mais você Eu sou mais você Também podem me obrigar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você 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 Eu sou mais você